Hoje o programa da Vera vai falar sobre a belíssima trajetória esportiva e dos novos projetos da ex-remadura brasileira campeã mundial Fabiana Beltrame. Ela que é aqui de Florianópolis, nascida, criada e continua faceira morando aqui com um projeto que está no Brasil todo e até em outros lugares do mundo. Que coisa boa, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Tá, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da Fabiana. Remo na sua vida começou quando? Começou lá em 97, quando eu tinha 15 anos. 15 anos, muito bem. Depois disso, não parou mais? Não parei mais. Comecei no Clube Náutico Francisco Martinelli, que é um dos clubes aqui de Floripa. E em 97, com uma amiga minha, eu vi o pessoal remando ali na beira-mar, achei um esporte interessante e a gente decidiu experimentar. E aí fui... Paixão. Paixão a primeira remada, né? Comecei a competir em campeonatos estaduais, depois brasileiro. Remei um tempo também no Rio de Janeiro, pelo Vasco, pelo Flamengo. E aí, quando me aposentei, voltei para cá em 2016. Muito bem. Então, profissionalmente falando, teve resultados, conquistas incríveis, inclusive mundial. Isso. Isso é sensacional. No período apenas Florianópolis, eu acredito que tinha muito essa tradição do remo em Santa Catarina. Hoje ela estava comentando que Blumenau já tem, né? Tem. Itajaí também já está fazendo um movimento muito interessante em relação ao remo. Então, e se eu esqueci, eu não sei de outro município do estado, a gente sabe que está acontecendo essa procura. Agora, o interessante é que depois de vivenciar todo esse processo junto ao remo, é uma atividade física muito interessante, mas ela requer um barco, muitas vezes. Sim. Ela precisa de um equipamento que não é um equipamento tão simples, como um tênis e uma bola, certo? É, mais complicado. É muito mais do que isso. Não, e aí com a vinda do crossfit aqui para o Brasil, os equipamentos de remo ficaram muito mais comuns, né? Antes a gente só via equipamentos de remo nos clubes de remo mesmo, né? No Brasil inteiro. Que é aquele equipamento que você faz o movimento da remada. Simula o movimento do remo e os remadores usam para fazer o treinamento físico, né? Usei muito, treinei muito nesse equipamento. Sim, hoje as academias já estão instalando, já virou um processo. Ah, foi através do crossfit? Isso, é porque é um dos equipamentos que o crossfit usa muito, né? Que tem nos crossfit games e tudo, então, cada box de crossfit, a maioria deles tem um equipamento desse. E as academias também começaram a ter. E aí a gente aproveitou desse movimento, tem muitas pessoas que não sabem como remar corretamente. Porque, às vezes, o atleta de crossfit, o aluno de crossfit, eles não têm a sabedoria da técnica correta, né? E muitas vezes pode ocasionar uma lesão e tudo. Então, aí, eu e meu técnico, meu ex-técnico, que hoje mora nos Estados Unidos, a gente decidiu fazer um programa de treinamento para as pessoas poderem utilizar essa máquina para fazer um treinamento a longo prazo, assim, para a saúde mesmo. Não pensando no rendimento, né? Que era o meu caso. Então, a gente já tem alunos aí do Brasil inteiro, pessoas que não pensavam remar porque realmente era um esporte, assim, fora das circunstâncias. Sim, não é tão prático, tão fácil, né? Isso, e é um exercício maravilhoso, né? Que mexe o corpo inteiro, um dos mais completos. Grandes resultados. Queima muita caloria, muitos resultados. Gente, queima caloria! Muitas, é. Traz a condição do cardio também, né? Sim, também a força, também, né? Define a musculatura. Então, é um exercício muito completo. E as vantagens, aquilo que a gente vê de vantagens, porque quando a gente também pratica uma atividade física, a gente quer ver resultados. Sim, com certeza. A gente aparece com facilidade, esses resultados. Com certeza, com o remo aparece muito e de forma rápida. Crianças podem participar? Adolescentes? Podem também, podem participar também. Tem idade limite, idade máxima? Não, muito pelo contrário. É para todas as idades e é um esporte, é um exercício que não tem impacto. Então, aquelas pessoas que não podem correr também, que não podem fazer outros exercícios, o remo é super seguro, né? Porque fica ali sentadinho fazendo a movimentação. E por fim, além, é claro, desse projeto que está sendo muito bem lindo, né? E você mesmo que nunca remou na vida, pode fazer igual o nosso engenheiro mecânico que teve há pouco. Engenheiro mecânico que hoje é expert no quesito carreira, mentor de carreira. Pode aí você começar com o remo, mesmo sem nunca ter praticado. Sim, dá para começar do zero. Exatamente. Esse projeto. Nós temos programas para iniciante, intermediário e avançado. Então, para qualquer nível, a gente tem aulas para essas pessoas. Como é bonito ver e conseguir um profissional como ela, atleta, manter a atividade na sua vida, né? Isso é muito bom. É bacana, né? Porque quando eu parei de remar, assim, poxa, vou esquecer tudo aquilo que eu fiz na minha carreira. Então, vou juntar a coisa que eu mais gosto de fazer. Não dá mais para competir em alto nível, porque a idade vai chegando, né? Estou com 41. Mas eu quis conciliar essa vida do esporte com a minha vida profissional mesmo. E para o atleta que está atuante, assim, o ideal da fase é o quê? 17, 18? É, eu comecei com 15 ali. Meus melhores resultados foram entre 25, 27, 28 anos. Tem que ter a força, tem que ter muito... Muito treinamento, né? Eu treinava 4 a 5 horas por dia, 3 treinos por dia. Então, tem que ter muito pique, né? E a gente, com a idade, não vai ter tanto... Por favor, né? Tem todos, são fases lindas, mas... É, com certeza. Que bom que você conseguiu e mantém. E quem quiser conhecer sobre esse projeto, sobre esse programa, quando é que pode procurar? Pode ir no Instagram, tem o arroba Remofitness. E aí lá tem todas as informações, o site também, está tudo lá no nosso perfil. Gente, até para essa prática, nessa atividade, como nos outros aparelhos, a questão da respiração é muito importante. Então, tudo isso está sendo bem apresentado ali para a pessoa poder fazer a prática. Isso, e a gente tem, né? Nesse perfil no YouTube também, a gente tem vídeos explicando também a técnica da remada. É isso aí. Quem consegue, ó, transformar, né? Um auxílio a todos daquilo que era uma paixão, uma atividade dela. Isso é muito bonito. E é por isso que dá certo. Tudo que a gente cria e promove para ajudar pessoas é abençoado já. E é muito bacana, porque a gente recebe o feedback do pessoal, assim, pô, eu remava tudo errado no crossfit, que realmente eles não ensinam direito. Então, pô, em dois meses já emagreci não sei quantos quilos. A gente tem muito relato assim, né? Gente! Então, a gente está bem contente que está funcionando. É ela, a Fabiana Beltrame, que vem trazer para a gente essas informações. Ela, como campeã brasileira aí, né? Já esteve participando do campeonato mundial, trazendo títulos para a gente. É aqui, Santa Catarina. Olha só que coisa boa. Sucesso! Obrigada! Muito obrigada! Vou procurar. Remo Fitness. Vou seguir lá também. Quem sabe, né, gente? Te muda as modalidades? Vai cansando de fazer uma prática, outra, outra? É, o negócio é experimentar, né? Vamos lá! É isso aí!